Na MG211, em Catuji, outra região, o motorista de um caminhão carregado com eucaliptos capotou na comunidade do Porfírios, é chamado assim. Nossa, o condutor morreu e o passageiro ficou ferido. Deixa eu chamar o Fantoni. Ô Fantoni, a gente que tá aqui naquela sequência de acidentes nas rodovias, é pra todo lado, né Fantoni? Também é uma constante aqui, né, acidentes. É, Nicomédias. E nesse caso aí da comunidade dos Porfírios, uma comunidade que é muito conhecida pela produção de farinha na zona rural de Catuji, os acidentes são constantes. Esse é o primeiro do ano. E o que que acontece? Os motoristas de veículos de carga têm uma serra, têm um trecho em serra muito íngreme, muito acentuado, e aí eles acabam por perder o controle direcional e alguns deles, quando chegam a tombar o veículo, acabam por atingir as residências que estão à margem da rodovia. Nós já registramos aqui alguns casos parecidos com esse, mas esse motorista, ele transportava uma pessoa na cabine e, infelizmente, o motorista morreu, o passageiro teve ferimentos graves, foram socorridos por equipes do bombeiro e do SAMU. E as pessoas perguntam, mas peraí, mas se acontece acidente lá constantemente, ninguém tomou uma providência? Sim, o Departamento Estadual de Artificações e Estradas de Rodagem, ele instaurou dispositivos para reduzir a velocidade, sonorizador, tudo para poder alertar. Mas é aquela questão, o acidente envolve a via, o veículo, o motorista, então tem uma série de combinações. No que tange a via, o DR tomou as providências. Mas ainda fica a questão do veículo, a questão de manutenção, a questão do desgaste, em função de você descer uma serra, às vezes força muito o sistema de freio e, às vezes, não tem como evitar a questão do acidente. Então, a Polícia Militar Rodoviária vai fazer uma análise do que aconteceu, mas o que se pede é que os motoristas, ao passar por esse trecho da MG 211, na comunidade dos Porfeiros, nessa serra que é famosa, infelizmente por conta dos acidentes fatais, que eles tenham um pouco mais de calma, paciência, cautela, que tem uma estratégia diferente. Inclusive, hoje, Nicomedes, as empresas, elas já têm um mapa do trajeto que um veículo vai fazer e colocam uma velocidade reduzida para o cumprimento daquele trecho específico. Eu não sei se você sabe disso. Então, às vezes, tem trecho que poderia se passar a 60 km por hora, mas as empresas, por segurança, por saber realmente do risco, já programam para que o motorista transite a 40, como forma de diminuir a velocidade, aumentar a segurança. Então, todas essas estratégias são importantes. Os veículos de carga hoje têm câmeras de segurança dentro da cabine para mostrar o que o motorista está fazendo, como ele está fazendo, ou tem um dispositivo que indica até mesmo o que o motorista faça, tipo a caixa preta, como tem no avião, tem no caminhão também. Todos esses dispositivos estão à disposição. Mas tudo depende também de um outro fator, o fator humano, o fator do homem, quem está dirigindo, tem que ter levado em consideração. E Nicomedes, nós estamos começando uma semana de prévia do carnaval, Então, vamos pedir que os motoristas façam a verificação dos seus veículos previamente, quem vai viajar para o carnaval. Quem não vai para o carnaval, mas vai viajar no período também a serviço, que tome a providência, que tome suas precauções, que façam a preparação. O calor está muito forte aqui na região, Nicomedes. Esse final de semana, nós tivemos picos aqui de 40, 43 graus. Isso é um fator que influencia também na saúde do condutor. Então, todos esses fatores são importantes. E aqui também manifesto meu sentimento pelo passamento do irmão, do Marcelo Gualberto. A gente não, infelizmente, a gente não gostaria de dar essa notícia, mas vai aqui os nossos sentimentos à família. Muito bem, Fantônio. Muito bem. Está em ordem. Você fez certinho. Sei que você é um grande parceiro do Marcelo. Estava sempre convivendo com ele aí, nesse dia a dia, né, de contato do repórter com a edição. É, a gente, o acidente vai pegando a gente, né, Fantônio? A gente vai falando aqui de acidente, 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 morte, 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 morte. Daqui a pouco tem alguém da família, né? É, é, é. O ano passado eu noticiei, né, um acidente envolvendo um primo meu de São José da Castro, né? No tempo de chuva, teve um desabamento. Meu primo morreu. Eu estava aqui noticiando a morte do meu primo. É, duro. Não, não, não. Não, não.